E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o vinho do Wap Salvage E hoje a gente vai trazer mais um x1 de fruta aqui pro canal do Wap Salvage, gente Entre a fruta da Kitsune vs a Buda, gente Exatamente, gente Duas frutas muito queridas pelas pessoas Uma muito cara e uma outra super mega procurada, gente Beleza? Bom, gente Antes de começar o vinho, gente, agradeço aqui a Ana por ter me emprestado a conta, tá? Se quiser adicionar ele aqui, gente É Ana36547, tá? Ou se vocês quiserem gravar aqui comigo e aparecer aqui no canal do Wap, gente Comente aqui embaixo e bora gravar junto, gente Participação de todos é bem-vindo, beleza? Sem mais enrolação, bora começar o vídeo, gente Trazendo a primeira pergunta, né, gente Qual que é o melhor pra se farmar, gente? Bom, pra se farmar, né, gente Como assim eu falo pra vocês Quando tem algum tipo de mecanismo que ajuda a gente a farmar Fica tudo mais fácil, né, meu povo? E a Buda Possui a transformação de Buda, né, gente Quando você desperta Com a transformação aqui de Buda, gente É muito fácil pra você Farmar, né, gente Você pode usar seu estilo de luta Os estilos de luta novos estão muito roubados Então tá bom pra você farmar, né? Ou se não, você pode pegar a sua espada E também farmar com a espada, gente Não tem também problema não, tá, gente? Então, a Buda em si, gente Você não vai utilizar os seus golpes em si, gente O golpe da Buda em si fica É... não utilizar, tá, gente? Agora o que a gente vai utilizar mesmo, gente? É o estilo de luta Ou a espada, gente E aí agora pensando agora na Kitsune, gente Também é muito boa pra se farmar, gente Por causa do seu golpe também de Krik O Buda em si Você pode usar o Krik Por causa que você pega a espada E também você pega O estilo de luta E com a Kitsune Você pode pegar o Krik aqui E ficar batendo os NPC, gente Com esses golpes assim Que você tem distância Os NPC não vai conseguir te bater, gente Você vai farmar rapidamente, gente Cara, é muito fácil com a Kitsune também, gente Uma boa, assim, pra competir com a Buda Seria a Kitsune, gente Porque ela é muito boa mesmo pra se farmar, gente Bom, aí agora pensando no PVP, gente Aí no PVP a Kitsune também Ele é melhor, tá? Por causa que os seus golpes são rápidos, gente E os golpes são muito bons pra se combinar, cara Causam dano legal E são bons pra se combinar, gente E ainda assim Você ainda tem a transformação, gente Com a transformação, cara Fica melhor ainda E de bônus ainda A gente ganha a armadura de raposa aqui, gente Então, cara Vai ser top demais Usar a Kitsune aqui Pra Pra fazer PVP, gente A gente pode até pensar como um suporte, gente Que Traz uma pergunta assim Qual que é o melhor suporte, gente A gente também pode dar esse ponto também Pra Kitsune, tá, gente Que a Kitsune, ela é boa pra fazer PVP E também é boa pra te ajudar como um suporte Proteger o seu bonde E proteger E outros jogadores vim te matar Sem você tá esperando Já a fruta da Buda, gente Ela não é muito boa Pra se fazer PVP, tá, gente Porque os seus golpes em si, gente Eles se limitam um pouco Eles não ficam eficaz Que nem quando você joga Quando você não Se tá transformado no Buda, gente Eles não ficam tão eficaz Como você tá sem, gente Isso que é o ruim da Buda, tá Mas como um suporte Você pode usar Buda sim Que não vai ter problema nenhum Cara, você tem o Deus Buda aqui te protegendo, então Você pode utilizar, gente Você fica um pouco na desvantagem Pelo tamanho, gente E como os golpes não ficam tão eficaz, gente Os jogadores, os caçadores Aproveitam pra ganhar de você, gente E agora a gente trazendo A melhor pra caçar a Bonte, gente Aí a gente também dá esse ponto Para a Kitsune, tá, gente Aí fica 4 para a Kitsune E 2 para a Buda Por causa que a Kitsune Ela é boa pra caçar a Bonte, gente E diferente da Buda Mesmo ela tendo Essa armadura te protegendo, gente A Buda em si não é boa Pra caçar a Bonte, gente Gente, pra caçar a Bonte Com a Buda É dificuldade demais, cara Porque os jogadores Eles já estão preparando O seu como Esperando se chegarem perto dele, gente Cara, e você ainda vai estar Na desvantagem Que seu golpe aqui Não pega tão eficaz, gente Então É bem ruimzinho A Buda em si Pra caçar a Bonte E pra fazer PVP, gente É Não é à toa que quando eu falo Que quando a fruta não é boa Pra PVP Ela não é boa pra caçar a Bonte, gente Porque aí tá tudo ligado, né, gente Agora pensando melhor Pra se locomover, gente Aí sim Você pode usar As As duas frutas, tá, gente Você pode usar A Kitsune E também a Buda A Buda Você pode transformar Você vai de Deus Buda andando por aí Tranquilamente Vai demorar um pouco, gente Mas você pode ir andando assim, ó Se você quiser pegar o barco, né Ou se não Vai andando assim Tranquilamente Ou se não Vocês podem pegar a Kitsune A Kitsune Também Ela é boa Pra se locomover, tá, gente Você consegue Transformar Se você não morre Na água Tá bom, gente Eu não sabia disso, tá Me falaram depois Mas você pode ir Com ela na água Que você não morre, tá Você pode usar ela Como locomover também, tá Você pode usar assim, ó Sai andando por aí Tá vendo, você não cai dentro da água Tá vendo, você voa por cima da água Quando você corre, ó Você fica por cima da água Tá vendo, que legal Ui Ninguém segura o tio raposo Aquático, rapaz Você aperta o Q aqui Você vai até rapidinho mais, gente, ó Ui Já era, rapaz Ó, e agora Começando a analisação Os golpes, gente Trazendo os melhores golpes Aqui, gente Começando aqui Pela Kitsune, gente A gente tem Esse Z aqui, gente Esse Acho que é o encantamento Amaldiçoado Nesse encantamento Aqui Amaldiçoado A gente vai Corre pra frente Do jogador E depois a gente Joga ele pra longe Que é o Esse encantamento aqui É muito bom Esse golpe, gente E na Buda A gente tem O transformação, né, gente A gente se transforma Em Buda, né, gente Que também é muito bom, né, gente Que é sem se transformar No Buda Você não vai ter as vantagens Da fruta Buda De utilizar a espada E também O estilo de outra, gente Bom, aí temos o X aqui Que é Caldas de agurnia ardente Algo assim Que a gente faz Esse golpe aqui Vamos lá mostrar A gente faz esse golpe aqui, ó O que a gente fez? A gente meio que fez Um zigue-zague E depois a gente Atingir o jogador, gente E de bônus ainda A gente quebra o instinto Se o jogador estiver usando Instinto seria isso aqui, ó A gente quebra o instinto dele, gente Que é muito bom também Porque pra caçar Pra fazer PVP Quando você tem uns bônus em si Ajuda demais, gente E pra terminar A gente joga o jogador Puxão E a gente consegue levar Vários NPC Ao mesmo tempo Que isso aí é bom Pra gente farmar Bom, na Buda Agora a gente tem o Impacto celestial Que a gente vai bater No chão Com os nossos punhos Que a gente faz isso aqui, ó Ah não Tem que se transformar Calma aí Eu esqueci Bate no chão Com os nossos punhos A gente faz isso aqui, ó E joga o NPC Que é bem legalzinho Também esse golpe aqui, gente Se você tá num local Cheio de NPC Você consegue acertar Todos ao mesmo tempo Que é bem legal Você pode fazer isso aqui, ó É, acabou pegando em um só Era pra ter pegado nos dois Beleza Então também eu vou dar um ponto Para as duas, gente Porque esses golpes estão bons Mas claro Vocês viram que Acabei errando a mira Então pode ser que da Buda Em si não seja tão eficaz Como a gente acha, tá, gente Aí temos o C Aqui na Buda A gente tem esse Luz da aniquilação Esse golpe já é top da Buda, gente É o que a gente faz É muito louco, ó A gente faz isso aqui, ó Stop demais, né, gente A gente segura a energia E depois a gente faz Uma grande explosão Que é bem legal Deixa eu ver o negócio Se eu segurar o golpe O que que acontece? Aqui não acontece nada Deixa eu ver Ah, não Tem animaçãozinha assim, ó Segurei Pum E depois faz a animação Você consegue segurar o golpe, gente É bom porque Quando os NPCs Tiverem perto de você Você faz o impacto, gente Aí leva todos ao mesmo tempo Vocês viram Sétimo de dano Que deu acumulando Aí aqui na Kitsune, gente A gente tem o Perturbação É, acho que Perturbação de incêndio De raposa Ou é Incêndio de raposa Alguma coisa assim, gente Que a gente faz exatamente Esse golpe aqui, gente, ó Mostrar aqui pra vocês Bem legal, né, gente A gente meio que lança Uma bola de fogo azul E causa danos Em geral, assim Não só no Não só no NPC em si, gente A gente pega um dano legal No ambiente, tá vendo Fica um Ambiente todo Começa a causar dano Então É bom esse golpe Pra farmar, gente Pegar um local grande A gente consegue causar dano Em vários NPCs Ao mesmo tempo, gente É uma estratégia de farm, né, gente Que é bom, né Beleza Aí também eu deixo um ponto Para as outras Que as duas são muito boas, tá Dois de farm Pra matar NPCs ao mesmo tempo Aí temos o V Na Kitsune aqui É o transformação, né, gente Se tem transformada A gente não ganha esses bônus aqui Que a fruta da Kitsune tem Para nos oferecer Que é muito bom, né Muito boa mesmo essa fruta, cara É muito roubada mesmo, cara Eu quero ver um Um dia eu pegar essa fruta aqui E quem ganhar de mim no PVP Não vai ganhar nem a pau, rapaz E na Buda aqui A gente tem o Crepúsculo dos Deuses, gente Que a gente faz esse golpe aqui do V, ó Que é legal também, ó Muito da hora Vocês viram? 10 mil danos Cara, esse golpe é bom, gente Porque a gente consegue Bater em vários NPCs Ao mesmo tempo Que a gente se levanta, gente Os NPCs em si Vão receber tudo o dano A única coisa ruim Que os V Normalmente demora Para carregar, gente Aí os NPCs em si Já vão acumulando A vida deles Mas, cara É um golpe muito bom também, gente Ó, vou fazer ele de novo, ó Mano, é muito bom esse golpe aqui, ó Show, gente Show demais Aí eu vou deixar também Um ponto para as duas, tá? Um é transformar E essa aqui é Muito bom, gente Sensacional esse golpe E aí pra terminar Com o F, né Aqui na Buda A gente tem o impulso Da retribuição, gente Que é o famoso golpe Que a gente usa Para a gente se transportar E sair do jogador Que a gente Que tiver nos caçando Só que diferente da Dark Você consegue fazer Transformado, gente Que não é muito Rápido em si Mas você pode Utilizar para fugir Dos NPCs que tiver Ou jogador que tiver Caçando, gente Tá vendo? Dá pra fugir Mas não é Uma distância longe, tá, gente? Mas é bom pra fuga Bom, gente Aí agora aqui Na Kitsune A gente tem o Ataque selvagem Gente, gente Ó, não veio me matar não Safada Pegando pelas costas O ataque selvagem A gente faz exatamente Isso aqui, gente O que a gente fez, gente? A gente meio que Se transportou Para onde o NPC Tá E a gente causa Um dano No NPC, gente Se pega em cheio A gente faz Uma animaçãozinha Mais legal, gente Olha que legal Não pegou em cheio Era pra ter Girado e depois Jogado ali pra baixo Que normalmente Não pega muito em cheio Tem que acertar na hora Ah Poxa Não foi de novo Deixa eu tomar hoje Aí Melhor em combo Vou dar um ponto Para a Kitsune Também, gente A Buda em si Ela é boa Pra fazer combo E tal Mas, cara A gente meio que Não usa a Buda Para essa utilidade Pra fazer combo E tal A gente usa a Buda Mais só pra gente Ganhar dinheiro E farmar Nossos levels Né, gente Que Pra farmar É sensacional Né, gente A gente farma Tanto O O seu level Quanto a maestria Da espada E do estilo de luta Né, gente Que a gente Que a gente Que a gente Não precisa Usar Sem precisar Usar Sem a fruta Né, gente Nossa Com a Buda em si Você pode usar E ao mesmo tempo Você tá upando Os seus levels E a Kitsune Já é completinha Né, gente Então como era Uma fruta Completinha Combo com ela Vai ser sensacional Né, gente Aí pra terminar Qual que é o melhor No geral Vou deixar aqui Pra vocês Responderem Que vocês acharam Melhor no geral Vocês preferem A fruta Buda Uma fruta Sensacional Pra farmar Tanto espada Estilo de luta Como o level Ou a Kitsune Gente Que é uma fruta Muito boa Pra fazer PVP Caçar Bonche E é muito Top demais Essa fruta, gente Bom, gente Meta concluída A Kitsune Beou mais um X1 aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostou Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Beijo Tchau, tchau Vino